Pratique o bem, sem olhar a quem, sem se preocupar com a crença de ninguém. Pois acredite, Deus não tem religião também. Deus é o próprio bem. É tudo nosso! A voz de Deus! O família alvinegra! Boa liga de aviões! Fiel gaviões, espalha a mensagem, tá faltando amor na humanidade, amor com mais respeito, combate o preconceito e igualdade. Fiel gaviões, espalha a mensagem, tá faltando amor na humanidade, amor com mais respeito, combate o preconceito e igualdade. Meus filhos, meus filhos, peço pra que ouças minha voz, porque daqui eu sempre olhei com voz. Já é chegado o tempo de união, num só coração. Deus filhos, chega de passar por a missão, sou luz que te domina a salvação, a cura deste mundo está na fé, muita fé. Filho meu! Filho meu! Eu tô! Seja uma boa boa a sua fé, basta acreditar que eu estarei por lá Eu sou, inspiração que a mãe de santo batizou A humildade que escondido ensinou A doce caridade e compaixão Um sonho de irmandade eu dou Na fluência e no toque do tambor O joelho no chão e o coração que sobe ao céu Eu sou a voz da fiel, fiel gaviões, espalha a mensagem Tá faltando amor na humanidade Amor com mais respeito, compaixão preconceito Igual gaviões, fiel gaviões, espalha a mensagem Tá faltando amor na humanidade Amor com mais respeito, compaixão preconceito O que é que falta aqui? Meus filhos, meus filhos Peço pra que ouças minha voz Eu sou pra que ouças minha voz Já é chegando na união Um só coração Eu crente Chega de passar por a missão Sou luz que te iluminam a salvação A cura deste mundo está na fé É filho meu É filho meu Conquente o rosto negro de Jesus O julgamento é pedra em sua cruz Quando o preto roubar é anunciar Tá louco, filho meu Que o mar vermelho precisasse abrir Deságua com o fim no mal da guerra Começa agora a nova guerra Eternizar uma corrente do bem Se abraçar sem ver maldade de ninguém Vou te guiar se for preciso Fazer da terra um lindo paraíso Eternizar uma corrente do bem Se abraçar sem ver maldade de ninguém Vou te guiar se for preciso Fazer da terra um lindo paraíso Sem purificar, vamos lá Sem purificar, o fato de sorrisos Com ninguém é meu ar Seja lá qual for a sua fé Posso acreditar que eu estarei Com o mar Atenção, inspiração que a mãe de santo A humildade que escolhido ensinou A doce, caridade e compaixão Consumido, hermandade e o dor A poesia e o toque do tambor O joelho no chão e o coração que sobe ao céu Eu sou a vossa fiel Fiel gabiões, espalha a mensagem Alegria, alegria, alegria A doce, caridade e o amor O povo, o mar que esteja Com a soprevenção Igualdade Igualdade Meus filhos Peço pra que ouçam a voz Salve, salve, campeões É tudo nosso!